Meu nome é Yara Senger, eu sou diretora educacional da Global Code do The Developers Conference e agora estou trabalhando na coordenação do Google Developer Bus Brasil. Gostaria de convidar você, desenvolvedor, designer, empreendedor, a participar desse evento. Tem várias maneiras de participar. Inscreva-se até o dia 4 de novembro. Vão ser selecionadas 40 pessoas, 10 equipes, que vão trabalhar em desenvolver soluções para pequenas e médias empresas. Então, já pode ir pensando, fermentando a ideia, qual é o problema que a gente quer resolver para poder resolver esse problema durante esses três dias. As inscrições vão até o dia 4 de novembro. A minha sugestão para vocês é que concentrem-se e peguem um momento ali para fazer com calma. Tem um quiz, tem detalhes. São somente 40 pessoas, então a primeira vitória é ser selecionado. O segundo desafio é o desenvolvimento durante três dias de aplicações para a resolução de problemas reais, problemas de pequenas e médias empresas, com o objetivo de melhorar a nossa região, o nosso país. Dessas 40 pessoas, um time, quatro pessoas, um designer, um empreendedor e dois desenvolvedores, um de back-end, um de front-end, vão ganhar o prêmio de ir para o Silicon Valley, conhecer a Google, conhecer o Centro de Empreendedorismo e muita coisa bacana que vai ter lá ainda em dezembro no Silicon Valley. Mas as pessoas que vão poder participar presencialmente também vão ter uma oportunidade incrível de conhecer um time de mentores, juízes, profissionais que estão trabalhando nesse evento para ajudar você a desenvolver as aplicações para chegar à vitória. Mas não é só isso. Na verdade, as pessoas que não vão nem para o Silicon Valley e nem para o Google Developer Bus também vão poder aprender muito, conhecer, ter boas referências do que a comunidade brasileira está fazendo. Tudo isso ao vivo pela internet. É um reality show para a comunidade de tecnologia da informação em todas as áreas aí. Então, se você já quer se preparar, quer pegar um pouquinho de espírito, já foi a edição da Argentina, que foi um super sucesso. E agora nós vamos ter a edição da Colômbia e do México. Então, prepare-se, assista. Uma boa oportunidade de colocar na prática as tecnologias Google. Então, de repente, a oportunidade que você estava esperando para iniciar um projeto e terminar esse projeto utilizando Google App Engine, Android, YouTube, mapas, enfim, contribuir na sua carreira, se especializar ainda mais e ainda concorrer a essa ótima oportunidade de participar do evento e ir para o Silicon Valley. É isso aí. Nos vemos no Google Developer Bus, 21 a 23 de novembro, em São Paulo.